Fala galera, beleza? Aqui é o professor André Renato, do Sombras Elétricas, e estamos iniciando hoje mais uma série no nosso canal, intitulada Um Mestre na Periferia do Capitalismo, José Mojica Marins e a Ditadura Militar. A proposta é a gente falar um pouco sobre as relações conturbadas entre nosso grande mestre Mojica, o pai de Zé do Caixão, e a Ditadura Militar Brasileira. Mojica foi muito perseguido, muito censurado pela ditadura, e ao mesmo tempo Mojica, ele foi bastante subversivo em seus filmes, ele colocava, fazia alfinetadas muito contundentes em relação ao regime, em relação principalmente à moral dominante na ditadura. E a gente vai trabalhar um pouquinho nisso, um pouco de cada vez, ao longo das próximas oito semanas. Serão oito vídeos. Muito bem, nesta primeira parte, a gente vai discutir um pouco o comecinho da carreira do Mojica e o primeiro filme dele, antes da invenção do Zé do Caixão, tá? O primeiro longa-metragem do Mojica, lançado nos cinemas, que foi a Cina do Aventureiro, um western brasileiro, um faroeste caboclo, caipira, tá? Muito bem, é isso. Vamos lá? Vem comigo. E nesta noite, você, você, pule e grite até cair do cansaço no meio do salão, recuperando as costas para começar tudo outra vez. Este é o meu mais ardente desejo. Vamos lá, então. Um mestre na periferia do capitalismo. Bom, gente, antes de mais nada, característica fundamental do cinema do nosso amigo Mojica, né? Um dos motivos desse cinema ser extremamente popular. Mojica é um cineasta autodidata. Ele estudou formalmente apenas até a quinta série, do que hoje seria ensino fundamental 1, enfim, a quinta série do ginásio, né? E todo o resto ele aprendeu na prática. Todo o fazer cinematográfico através da cinefilia e da prática mesmo, desde a adolescência. e Mojica sempre teve um projeto de cinema muito popular, cinema de gênero mesmo. Faroeste, terror, logicamente, né? Mojica, ele tinha projetos de fazer filmes policiais também, antes da criação do Zé do Caixão, inclusive. Não chegou a realizar, mas teve. Então sempre foi um cinema de apelo popular muito forte, cinema de gênero, cinema de entretenimento. E um cinema apolítico. Esse aspecto é muito importante para a gente entender, lá na frente, as relações tensas entre Mojica e a ditadura e, principalmente, o filme Ritual dos Sádicos, né? Mojica nunca foi muito interessado em política. Isso desde antes da ditadura da cultura militar, né? Bom, sempre houve uma polarização muito forte na cultura e nas artes brasileiras, desde antes do golpe de 64. Quer dizer, a esquerda brasileira tradicional, né? Principalmente no Partido Comunista Brasileiro, ela exigia uma arte muito engajada politicamente pelo viés da esquerda, lógico. Então, era muito comum os artistas serem divididos por essa esquerda pela intelectualidade mais politizada entre os artistas engajados e os artistas alienados. E os artistas vendidos para o sistema, né? Os artistas plenamente inseridos na indústria cultural, né? Grandes estúdios, redes de televisão e por aí vai. Bom, o Mojica sempre procurou fugir pela tangente dessa polarização, né? Sempre se assumiu como um cineasta popular, porém pobre, sem apoio de grande estúdio por trás. Sempre fazendo as tripas coração para conseguir financiar os seus filmes. Mas com essa proposta de um cinema para atingir o grande público público, sem grandes preocupações, com nenhuma mensagem política mais evidente, tá? Bom, isso tudo vai mudar no ritual dos sádicos, como a gente vai ver, né? Mas até então era um cinema sem muitas preocupações políticas. Agora, isso não quer dizer que os filmes do Mojica não vão causar incômodo nos poderosos, nas autoridades, nas classes dominantes também. Vão causar sempre, desde o começo. Por exemplo, a Sina do Aventureiro, que a gente vai ver agorinha, né? O Mojica sempre bateu muito de frente contra o que a gente chama de a moral dominante na sociedade brasileira do período. Estamos falando aqui de finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60. Mojica sempre teve problemas com a moral dominante e com a censura, mesmo a censura democrática, anterior ao golpe militar, tá? Nós estamos aí, em 1958, no governo de Juscelino Kubitschek. Depois, no segundo filme do Mojica, né? O meu destino em tuas mãos, em 63, governo do João Goulart. Mesmo assim, o aparelho estatal de censura no Brasil, ele vinha em pleno funcionamento, desde o Estado Novo de Vargas, tá? Bom, o Mojica vai ter problemas com essa censura, que no começo não era, não estava muito preocupada com conteúdos políticos subversivos, e sim com conteúdos morais. É a velha moral dominante, né? Então, excesso de violência e erotização. Esses dois aspectos, principalmente. Que a censura, no comecinho, vai mais pegar para, enfim, encher a paciência do Mojica, tá? Vamos ver agora uma cena de A Cina do Aventureiro, primeiro filme lançado comercialmente pelo Mojica. E o que que causou problemas neste filme com a censura e com os defensores da moral e dos bons costumes? A Cina do Aventureiro é um faroeste, um western, brazuca, caipira, caboclo, com todas as características do gênero. Eis que aparece Jaime, o herói do filme. Que depois de chegar na cidadezinha, roubar dois homens e ser baleado, ele se dirige, inadvertidamente, a beira do rio, onde as duas mocinhas locais estão se banhando, nuas. Uma delas é a Dorinha, que comporá par romântico com o Jaime. Por favor, me joga essa bão, Rosane. A Cina do Aventureiro é um bom homem. O que será fazer esse homem? Não sei não. Me parece que ele está machucado ou alguma coisa parecida. Ele não se morre. Tem que ter cuidado. Isso também o que vou estar fingindo. Tem que ter descalço. A nossa roupa estava volando. Dá muito do jeito. Vamos tentar na gravidade expressa. Então vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL